Os pensamentos de Mimosa e Seke vendo Asta se levantar no campo de batalha levantou um grande temor nos fãs sobre a morte do personagem sobre o que pode ser feito também para parar o Lucifero ou se esse combate pode levar mesmo o nosso Prota em direção à morte! E o Geekins, a QLP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo tem spoilers do mangá de Black Clover Sim pessoal, vamos aqui discutir e debater sobre um tema interessante sobre a morte do Asta A gente já trouxe um vídeo ali na sexta-feira sobre a análise do capítulo 3, 2, 1 Agora a gente pode destrinchar sobre a morte do personagem por que ela é importante e a forma como Tabata pode sair disso Logo depois de você deixar o seu like se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos e também compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa para a gente discutir sobre este tema A gente tem uma questão bem interessante nesse capítulo 3, 2, 1 que é a forma como o Asta se levantou E eu acho isso de uma forma sensacional porque da mesma forma como o Tabata entrega para nós um conceito de que Ah, se tudo der errado tem a mimosa para curar Ah, se tudo der errado tem a mimosa ali para poder salvar E aí o Tabata ele vai e coloca logo um desespero no roteiro mostrando para nós de que mesmo ela sendo da realeza É claro, a mana da garota tem limites E esses limites foram atingidos Ela não vai conseguir curar o Asta se ele realmente acabar sendo ferido mortalmente como aconteceu com o Gádia Então, suficientemente podemos acreditar que isso pode levar realmente o personagem para ali lidar com a morte E isso acaba levantando uma grande questão dentro do fandom mesmo sobre o que pode ser acarretado O que através dessa morte desse personagem pode ser representado através da construção para onde Black Clover pode ir através disso Através desses pontos o que podemos enxergar sobre essa morte do Asta e como isso é crucial para o futuro de Black Clover Nós já temos a faca e o queijo na mão basta apenas o Tabata querer fazer E a gente falou um pouquinho aqui na análise do Esplanando do capítulo 3, 2, 1 ali no sábado sobre como a Mimosa e também ali o Seki fortalecem isso A gente falou mais sobre o Seki no sábado e também na sexta-feira nós falamos também sobre a Mimosa e a relação ali com o Seki também de como o Tabata fortalece essa situação De um lado temos a garota mais dócil ali do mangá sentindo o peso e o desespero de ver o Asta ir em direção a praticamente morte ali porque enfrentar o Lucifero em uma situação como o Asta estava era algo tremendamente cruel e do outro nós temos o Seki que é um personagem no qual sempre prejudicou o Asta desde o seu começo desde o começo ali do mangá o Seki tem pegado no pé do Asta e ele tem ficado para trás enquanto o Asta se tornou a esperança ali dos capitães então nós temos tanto ali a garota mais doce quanto também a pior ameaça não dá para chamar como a pior ameaça mas sim a pessoa que bateu mais de frente ali com o sonho do Asta até então no mangá meio que se compadecendo ali sobre as ações do personagem e tudo isso deságua ali na promessa dele com o Yuno na forma como o Asta ele quer ficar de pé porque se o Yuno arrumou um jeito de ficar em pé e lutar contra o Lucifero ele não ficaria para trás e ele iria enfrentar o Lucifero e iria derrotá-lo porque ele não vai ficar para trás ali do Yuno e somando tudo isso nós ainda temos o mal presságio do Julius na qual a gente teve alguns capítulos atrás de que alguma coisa ruim estava para acontecer nós já temos a profecia de que o Asta iria morrer ou o reino de Clover iria ser destruído ou as duas coisas ao mesmo tempo e nós também temos o presságio do Julius mostrando que o personagem está cada vez mais sentindo o desespero em seu corpo sentindo o desespero ali da morte de um certo personagem quem sabe do próprio protagonista mas aí por que o Asta precisa morrer? por que o Asta realmente teria ali essa situação de quase morte ou até mesmo morte? porque a morte do Asta seria conveniente para o mangá não conveniente para algo ruim mas conveniente para a utilização de um roteiro já que personagens secundários ou até mesmo personagens terciários quando morrem nem sempre trazem um impacto gigantesco para o mangá e quando morrem podem ser trazidos de volta mas mesmo assim acaba ficando algo forçado isso traria um impacto gigantesco ali para o mangá e como ele é o Prota ele tem que ser trazido de volta ou não? na maioria das vezes ele precisa ser trazido de volta Tabata, pelo amor de Deus traga o Asta de volta se você decidir matar ele mas a gente fica pensando sobre esses questionamentos sobre se o Asta morrer o que pode trazer ele de volta? o que deve realmente trazer o personagem de volta ali para o contexto da batalha e não só trazê-lo de volta mas sim colocar ele de pé em igualdade para lutar contra o Lucífero o que pode fazer ali com que o Asta consiga até mesmo ganhar ou adquirir um poder que seja compatível a magia de estrelas do Yulu e que ao mesmo tempo a gente consiga vislumbrar e acreditar que aquilo é verídico que aquilo é fatídico que é realmente algo que poderia acontecer e que não teve uma forçação de barra o Tabata colocou alguns pontos interessantes aí no mangá de Black Clover principalmente na batalha do Yuno contra o Zenon que pode responder esse questionamento para nós de como o Asta pode voltar da morte para ter um poder gigantesco em plena vida bom, a gente sabe ali que durante a batalha entre o Zenon e também o Yuno o Zenon acabou recebendo um coração de um demônio ele não recebe um coração ali do Beuzebú ele recebe um coração de um demônio que é fabricado, é criado ali pelo Beuzebú e é dado ali para ele esse coração do demônio tem a capacidade de criar uma regeneração absurda e somente uma pessoa somente um ser arcano ou na utilização do modo santo pode derrotar um ser que tenha o coração de um demônio e o Zenon adquiriu esse coração de demônio que foi dado para ele pelo Beuzebú mas a gente fica nesse questionamento quem seria esse ser que daria um coração para o Asta sendo que todos os demônios ali não tem nenhuma ligação com o Asta e o único demônio que o Asta tem conexão é o Lieb o que poderia fazer ali com que o Asta ganhasse essa conexão e aí eu fui dar uma pesquisada no mangá fui dar uma lida ali sobre todas essas situações e aí quando conseguimos perceber o Asta e o Lieb compartilham o mesmo braço direito na forma como o Asta vai conseguir lutar contra o Lieb o Lieb decide ali tomar o braço direito do Prota porque é algo que ele deu em troca através do seu poder ele tomou o braço direito do Asta e passou o seu braço para ele e o Asta perdeu o seu braço direito mas agora com um pacto na qual o Asta consegue realmente ter um pacto de igualdade com o Lieb eu acredito que as coisas podem ser um pouco mais diferentes não só o Asta pode ter ali o seu braço direito como também qualquer parte do Lieb implantada em seu corpo na qual eles possam dividir o mesmo corpo através de duas almas diferentes olha só olha para onde que nós podemos ir se o Yu não faz isso com o filho do Lich por que o Asta não pode fazer isso com o Lieb? nessa temática o Lieb eu não acredito que ele seja capaz de criar um coração de demônio e dar para o Asta do mesmo jeito que o Beuzebu criou ali para o Zeno já que o Beuzebu é um dos três grandes demônios da árvore ali do submundo já o Lieb eu acredito que ele tem a capacidade de dar o seu próprio coração para o Asta ligando os dois personagens em um só corpo e assim fazendo com que os dois se tornem de uma vez um modo de união completo isso seria uma conexão e até mesmo ligaria de vez a teoria final sobre como o Asta pode adquirir ali o modo completo levando ele a ser Astaroth então todas essas ligações ali do Lieb dar o seu coração e conectar ali a sua vida com a vida do Asta permanentemente assim como o filho do Lich tem ali também com o Yuno poderia fazer esse paralelo de uma forma interessante para que tanto Asta ganhe um poder completo de um demônio fazendo o equivalente a forma completa de como o Yuno também tem um poder completo de um elfo é o paralelo completo na qual a gente pode enxergar que esse pode ser a saída ali da ressurreição do Asta caso ele morra se ele morrer ali com o coração de demônio tanto ele e o Lieb serão mortos da mesma forma se o Yuno for morto o filho do Lich também padecerá então a gente começa a entender essas ligações de como o Asta pode seguir daqui pra frente através desse coração de demônio não criado pelo Lieb mas sim dado ali pelo próprio coração que o Lieb carrega consigo ישua Milão Deus amém Amém é somos amém Obrigado.